O que é o altar na vida devocional? É quando você admira algo ou alguém com uma certa intensidade E quando nós olhamos dentro de um aspecto cristão, dentro de um aspecto bíblico Traz a ideia de admirar e estar mais perto as coisas do nosso Senhor Muito bem, no domingo falei a respeito de Enoque Muito me chamou a atenção, tanto a história de Enoque quanto a história de Noé E no capítulo 5, dos versos 21 até o 24 O autor do livro de Gênesis Nos chama a atenção dizendo que quando Enoque estava com 65 anos Ele teve um filho e o chamou de Matusalém E o que vem a partir disso é muito interessante Porque vai nos dizer que Enoque andou com Deus 300 anos Ou seja, o total da vida de Enoque foram de 365 anos 300 anos ele andou com Deus 300 anos ele devotou a sua vida ao Senhor E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais a respeito do que significava aquela palavra Andar com Deus E eu vi que lá no aramaico a palavra é halak Que significa andar na ideia de caminhar com proximidade De intimidade Fazer aquilo que agrada o coração O verbo no hebraico traz a ideia de que Enquanto Enoque andava com Deus Também Deus andava com Enoque Uma vida devocional Ou levantar um altar na vida devocional Nos traz a ideia Nos traz a reflexão De que nós precisamos andar Ter proximidade Ter intimidade E Deus também andará conosco Vivemos um momento muito atípico Vivemos um momento Em que estamos com um certo pavor Medo Mas eu quero te alertar Que nós devemos transformar esta ameaça Numa bela oportunidade Para tirar o pavor Para tirar o medo Para tirar a fobia E colocar tão somente a confiança em Deus Então levante um altar Na sua vida devocional Você está tendo uma oportunidade De estar reunido em família Para orar em família Para ler a Bíblia em família Para falar acerca das coisas de Deus Para os seus filhos Para a sua esposa Para o seu esposo Para pai, mãe, irmãos Enfim Levante um altar Na sua vida devocional Faça isso Como Enoque fez E andou com Deus E agradou o coração de Deus Que Deus o abençoe imensamente Levante um pouco